Pessoal do Torcedo Tricolor, como a gente tinha prometido, São Paulo foi a Cuiabá enfrentar o Cuiabá e este é o Jogo Rápido, a estreia de um novo modelo aqui no canal, que é um vídeo que eu vou falar rapidamente do jogo São Paulo e Cuiabá, o São Paulo foi enfrentar o Cuiabá fora de casa, precisando da vitória, obviamente conseguiu conquistar o empate, eu vou falar muito rapidamente desta partida porque amanhã sai o vídeo de jogo, este vídeo sim, com Gabriel Peresini analisando taticamente isso foi uma coisa que a gente pensou muito aqui no canal, como eu falei no editorial a gente está tentando cada vez mais melhorar a linguagem, atender aí a demanda de um público que entendo, não quer às vezes ouvir tanto falar de parte tática no calor do jogo acaba preferindo ver o vídeo de jogo no dia seguinte então a gente vai deixar essa parte mais estruturada do vídeo para amanhã e hoje vem aquela coisa do que a gente sentiu ali então esse vídeo sempre entra logo que acaba a live do Peresini, então ninguém perde nada o Peresini faz uma live no UOL logo que acaba o jogo, ele está lá em Cuiabá hoje ele fez ali uma live com o Marcio Spípulo pelo UOL e logo no fim da live entra este vídeo e depois amanhã eu e Gabriel Peresini a gente grava um pouco mais estruturado o vídeo de jogo, já de cabeça mais fria já escutando a coletiva ali de Rogério Senne, tudo o que ele tem para falar então enfim, este vídeo é um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais curto mas algumas coisas ficam notórias Rogério Senne fez escolhas para este jogo sabe que tem um jogo da vida nesta semana vamos aí recapitular um pouco o que vem acontecendo com São Paulo São Paulo jogou acima de alguns adversários jogou mais do que alguns adversários no Campeonato Brasileiro mas não conseguiu os resultados significa jogou melhor, mas acabou perdendo, acabou empatando perdeu muitos pontos em vários jogos assim tinha que estar brigando muito acima da tabela, mas não está e aí chegou um determinado momento principalmente depois ali da eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil um adversário dificílimo, um dos grandes adversários que São Paulo tem na temporada, o outro é o Flamengo São Paulo começou a focar mais nas Copas a gente já tinha antecipado aqui, é muito perigoso iniciar o win porque você faz um jogo ruim na Copa, num jogo de Copa, por exemplo aliás nem precisa fazer um jogo ruim fez um jogo excelente contra o Flamengo e perdeu de 3x1 jogou mais que o adversário mas o adversário tão capacitado que é que nas quatro vezes que São Paulo errou três, o Flamengo fez gol São Paulo concluiu muitas vezes em gol e não conseguiu fazer, fez um gol só e aí é muito mais difícil reverter porque é um jogo fora de casa quanto ao Atlético-Ueniense além de ter um jogo muito atabalhado nós tivemos ali o erro do Igor Gomes que foi muito vaiado hoje quando entrou na partida mas eu já falo disso o Igor Gomes que já tinha cartão amarelo acabou fazendo um bote completamente despropositado e foi muito responsável pelo São Paulo que perdeu e agora vai ter aí no jogo de volta que reverter uma desvantagem de dois gols que é mais possível que a do Flamengo mas também é bastante difícil dois gols de diferença você já tem aí o adversário jogando com muita coisa então dito tudo isso hoje o Rogério teve que poupar um pouco pensando no jogo de quinta-feira pensando no desgaste de jogadores vamos lembrar aí que nessa trajetória que eu narrei até pouco o Rogério, inclusive na eliminação do Palmeiras o Rogério teve muitos desfalques não foram desfalques como aconteceram na temporada passada por descuido ali na preparação dos jogadores que não tiveram férias etc e tal e aquilo acabou sacrificando e o São Paulo quase caiu foram desfalques oriundos de contusões, de pancadas coisas que acontecem mas que não poderiam acontecer nessa quantidade foi muito azar e mesmo com todas essas contusões e disputando três campeonatos ao mesmo tempo o Rogério até então mostrou muita versatilidade para conseguir conduzir o time em campo mas hoje é para falar do jogo do Cuiabá então o que a gente teve hoje? a gente teve falta de entrosamento entrada de jogadores jovens que tinham pouca rodagem e assim isso acaba dificultando um bom jogo do time acaba deixando tudo mais difícil além de tudo teve ali o nervosismo teve ali a dificuldade de compreensão de alguns desses jogadores de entender as estratégias do Rogério de entender o que ele queria no campo não é uma coisa que se tem de uma hora para a outra não é uma coisa que se tem num estalo então com os jogadores que o Rogério conseguiu escalar hoje o time tinha poucas características para criar assim no ataque os duelos individuais acabaram prejudicados porque alguns jogadores jogaram abaixo e tudo mais então assim, falta de entrosamento foi um desses pontos hoje a gente teve aí o Galopo jogando a partida inteira a gente teve Busta, a gente teve Ferraresi vários jogadores com pouca rodagem a gente teve assim, jogadores que não tinham tanta capacidade de criar a gente teve jogadores que no duelo individual perderam muito e aí, no meio desse bolo todo o São Paulo toma um gol de pênalti logo com 5 minutos um tipo de gol que acaba condicionando a partida aquele gol que você toma muito cedo um gol, um pênalti cometido pelo Ferraresi que é bizarro o tipo de contato que o Ferraresi tem ali é um contato muito brando na minha opinião, não me pareceu pênalti mas é enfim, daquelas coisas que se marcam no Brasil então o Cuiabá sai na vantagem o São Paulo que já estava nervoso fica mais nervoso fica tudo muito mais complicado e aí, fica aquela loucura do São Paulo tentar empatar um jogo muito abaixo pelos motivos que eu falei um jogo já condicionado o Cuiabá jogando o resultado e até o Felipe Alves hoje no gol o Jandrei em função talvez das falhas em função talvez do nervoso o Jandrei que desde que teve a lesão estava jogando bem desde que teve a lesão não conseguiu jogar na mesma intensidade que antes da lesão e aí, a gente acabou vendo o São Paulo brigando, brigando, brigando não conseguindo, não conseguindo, não conseguindo chega lá no segundo tempo o Rogério que já tinha sido ali utilizado por uma parte de uma galera logo que o São Paulo chegou em Cuiabá e entendam isso são coisas normais do futebol mas eu só estou ressaltando aqui porque até o Rogério um cara que tem uma história no futebol de mais de 25 anos só como atleta de São Paulo e é um dos maiores ídolos da história do clube se discute se é o maior ídolo da história do clube se não é, está ali entre os top 3, top 5 na história do clube não só por conquistas mas principalmente por dedicação são 25 anos sendo o primeiro a chegar o último a sair um cara obcecado por vitória tanto como jogador quanto como técnico o Rogério foi estilizado ali o clima já não estava muito legal mas a torcida pareceu corresponder o Gabriel pode falar mais amanhã sobre isso porém, quando o Rogério resolveu já com um a menos colocar o Igor Gomes que foi o autor do cartão vermelho o jogador que foi o responsável por aquele resultado que estava sendo massacrado poderia acontecer com qualquer um mas aconteceu com ele quando o Rogério Senna chamou ele a torcida hostilizou chamou o Rogério de burro é o mesmo Rogério que estava lá com 13 desfalques enfrentando Palmeiras que vem aí de conquista de libertadores no plural de campeonato brasileiro que vem fazendo aí jogando o melhor futebol da América junto com o Flamengo que são os times mais difíceis a serem batidos hoje é Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro aqui no Brasil até pela robustez dos elencos e tudo mais o mesmo Rogério que com 13 desfalques eliminou o Palmeiras com muito sacrifício hoje já é burro assim como o Jandrei que antes da contusão era um goleiro magnífico agora é um terrível é horrível e tal e eu não estou nem culpando quem está xingando nada porque eu não quero nem entrar nessa briga eu já coloquei lá no editorial o que eu penso torcida faz diferença quando empurra ajuda muito e no momento que colocou Igor Gomes estava xingando Igor Gomes ainda assim o São Paulo conseguiu superar e fazer um gol encontrar um gol e pior teve a chance de fazer um outro e que o Igor Vinicius se atrapalha num contra-ataque ali dois contra um ele acaba tocando em cima do jogador adversário tinha toda a oportunidade se ganha esse jogo a situação seria outra mas o empate dentro das circunstâncias que se apresentaram tomando um gol logo no começo com um time ultra alternativo que tinha tantas dificuldades acabou não sendo tão ruim assim o Igor Gomes hoje não comprometeu mas é óbvio que está marcado é óbvio que o Rogério também vai enfrentar muito dessa fúria da torcida que já gritou é quinta-feira mas não deveria se preocupar tanto com quinta porque tem um desafio antes que é segunda-feira segunda-feira essa diretoria que está aí uma diretoria que vem se mantendo no poder há muitos anos os mesmos nomes Júlio Cazares está no poder aí desde o terceiro mandato do Juvenal agora como mandatário eles tentarão repetir o golpe agora o golpe só para a reeleição logo na segunda então haverá um protesto de alguns torcedores a gente não sabe quantos aparecerão ali seis horas em frente ao portão 17 é o esforço que a gente pode fazer para evitar que os verdadeiros responsáveis por tudo que vem acontecendo no São Paulo não consigam impetrar esse golpe pelo menos não agora eu acho muito improvável que a gente consiga reverter isso mas pelo menos a gente consegue mostrar que muitos torcedores não são bobos que muitos torcedores estão lá entendendo o momento do time e eu entendo a torcida que tem menos imersão que não está tão ligada nessa parte política e que vai responsabilizar os jogadores que estão em campo e o técnico claro todo mundo tem responsabilidade a gente cansou de falar que o Rogério que eliminou o Palmeiras era um gênio o Rogério que perdeu o Atlético-Guaniense insistindo com o Igor Gomes talvez não fosse talvez fosse burro é muito difícil agora uma coisa eu tenho certeza nesses 10 anos mais de 10 anos de fracasso a gente tem os mesmos nomes na gestão de São Paulo e nesses 10 anos a gente teve trocentos elencos diferentes e trocentos técnicos diferentes entre esses técnicos Muricy Ramalho Paulo Altoori eu estou falando desses anos de fracasso não estou falando dos anos de conquista lá atrás tá então nós tivemos aí Altoori nós tivemos Muricy nós tivemos Dorival que agora está fazendo um bom trabalho no Flamengo nós tivemos Diniz que agora está fazendo um bom trabalho no Fluminense pode até não colher frutos eu falo de trabalhos nós tivemos Cuca recentemente também faz um bom trabalho no Atlético mas fez um trabalho brilhante no Santos ainda que aqui não tenha feito bem existe alguma coincidência o próprio Rogério ganhou o Brasileiro com o Flamengo existe alguma coincidência que todo mundo que tem sucesso em outros clubes cheguem aqui e tenham tanta dificuldade e o que falar de alguns jogadores chutados daqui como verdadeiros responsáveis por tudo que acontecia de ruim no São Paulo tiveram sucesso em outros cantos eu posso falar do Casemiro se eu quiser falar mais de trás eu posso falar do Rodrigo Caio se eu quiser falar de coisas mais recentes então assim nós temos muitos desafios quinta-feira com certeza vai ser o jogo da vida Morumbi vai estar lotado e eu tenho certeza torcedor São Paulino vai empurrar agora segunda-feira nós temos outro desafio e eu espero ver vocês lá hoje o empate deixa o São Paulo numa situação ainda complicada seria pior a derrota principalmente até em questão de moral e tudo mais para os desafios depois tem o clássico contra o Corinthians que vai ser dificílimo também no Morumbi mas enfim são coisas e desafios para o Rogério hoje ele poupou alguns jogadores talvez já pensando no jogo de quinta-feira e nós como torcedores e também jornalistas temos desafios na segunda amanhã e também na quinta-feira tá então amanhã sai o vídeo de jogo e quem quiser encontrar a gente quem quiser bater papo pode fazer aí nos comentários deixar opinião o que acharam do jogo o que pensam o que não pensam e também podem e principalmente aqui é um apelo apareçam amanhã em frente ao portão 17 quem puder quem tiver condições para que a gente possa pelo menos mostrar nossa cara é isso um abração para todo mundo e vamos São Paulo